Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal! Linda jogadora Vasco, acompanha o William Vira da esquerda para a direita, nos pés de Tita que toca de primeira para Sorato marcar! Vasco 1, Flamengo 0, Sorato com 7 gols, o artilheiro do campeonato, olha aí de novo para você e a vibração dele, sai voando Sorato! Como o Vasco não faz, o Mengão vai lá para ver se faz, Luiz Carlos bate corda na área, a bola vai no segundo pau, André Cruz, enfia o pé! Outra vez, por baixo, Flamengo 1, Vasco também 1, André Cruz, alegria! Veja o jogo ouvindo a Rádio Globo, mais emoção e a informação em cima do lance! Futebol Show, tem que tem! A Rádio Globo só dá bola pra você! Pelo menor preço, de casa corretora o nome já diz tudo! Primeiro, pra começar, vamos eleger o craque do jogo, aqui um Vasco, um Megão, aquele que matou a pau, deitou e rolou, e se for chegado, continuará deitando e rolando na suíte champion! Craque do jogo, primeiro voto, Afonso Soares! A maquininha, durante os 90 minutos, defendeu e atacou, William! William, primeiro voto, voto de Afonso Soares! O voto de Gerson, ganhacinha de ouro, quem é que você empurra pro champion, Gerson? Olha, eu gostei muito, e tentou e rolou do Júnior, gostei do Mazinho, gostei do Andrade, mas vou acompanhar o meu querido Afonso Soares! William, segundo voto, voto de Áureo Ameno, talento em preto e branco! Andrade matou a pau, Mazinho, mas eu também fico com o William, baixinho! Terceiro voto para William, vamos saber de Francisco Horta, quem o impressionou, quem vai pro champion Horta! Concordo com o pessoal todo! William, 4 a 0, e o velho Apolo, dá ou não dá unanimidade? Já tá eleito, né? Agora tem um detalhe que eu queria dar, posso já ou não? Depende do que você quiser dar! É detalhe, detalhe, não é nem detalhe do rei, é detalhe, meu, puro! O vosso Almir, da casa corretora, veio aqui na cabine e mandou o seguinte recado, nós já temos no Bola de Fogo, no Enquanto a Bola não rola, a nossa Leila Alquimim, é o Áureo Abertura! Depois eu explico! Ele e as visões dele, eu e a visão do Antenacu, a nossa Leila Alquimim, pra lá ele se jogou pra cá! Pra quem não sabe, pra quem não ouviu, hoje, no Enquanto a Bola não rola, o Áureo Amelo disse que teve um sonho, uma visão, não, quem vai contar tudo fica calado! O Áureo Amelo disse que teve uma visão, que uma voz, uma voz cavernosa, disse pra ele, o André Cruz vai decidir o jogo pro Vasco! Não sei se com gol contra, não sei se atrasando uma bola, não sei se fazendo um pênalti ou qualquer outra lambança! O André Cruz realmente fez um gol, só que foi a favor do Flamengo pro Vasco! Então a nossa Leila Alquimim com sua bolinha de cristal furada, pra variar! Não explica nada agora, tá multado em 60 por cerca, e tá de castigo, pra não falar mais bobagem! O William é eleito, craque do jogo, o suíte champion, ele! Tô com ele aqui, tô com ele aqui, hein! Tô com ele aqui, William, você foi eleito pelo copo de fogo com o comando Kramer Leite, o craque do jogo, o suíte champion pra você! Vai deitar enrolar, relaxe e aproveita, William! Obrigado, mais uma vez, pela participação no jogo, principalmente nessa vez, é mais especial, por ser um clássico contra o Flamengo. É um jogo difícil, acho que ele é onde a gente procura dar o máximo de ser. Tanto na aplicação taxa, como na técnica, né, que da melhor maneira possível, da melhor maneira possível, aproveitar e ajudar os companheiros, o Vasco da Gama, pra conseguir mais resultados positivos. Acho que é importante que a participação, não somente com os meus companheiros. Acho que a equipe toda do Vasco tá de parabéns, acho que podíamos ter ele calado e eliminado com o Flamengo no meu tempo, quando tivemos umas duas a três oportunidades de gol, meio real, mesmo de eliminar praticamente, e onde no final do jogo cedemos o empate com a falta de atenção. Tudo bem, acho que é importante que o Vasco depende só da gente. Estamos a dois jogos da segunda base, depende da gente, jogamos na quarta-feira contra o Campo Grande, e de repente, se a gente, se de repente a gente nem precisa vencer o Bungu, ou se a gente joga de parte com o tropeço no Flamengo, quando o Botafogo e os gols vão se enfrentar, a gente pode ser consagrado campeão. Ok, é a primeira vez que você vai à Sweet Champions? Oi? É a primeira vez que você vai à Sweet Champions? Não, não, já ganhei uma vez. Já ganhou? Gostou? Ah, muito bom. E vai relaxar e aproveitar agora? Exatamente. Parabéns, William. Obrigado. É isso aí, Kleber. Valeu, Fernandinho. William eleito pela equipe de esportes da Rádio Novo. O craque do jogo, ele vai deitar e rolar na Sweet Champions. Em time que está ganhando no Sebaixe, ponha uma prima em campo. Drama, drama, você sabe. Hora certa da casa, Polar Tindas com perventor. Tinta polar, latex de qualidade, tinta polar superior a melhor. No Rio de Janeiro, 7 horas e 21 minutos. Primeira passagem pelo vestiário do Megão, diga aí, Alço Venâncio. André Cruz, você chutou a bola do gol parecendo que estava com raiva, querendo explodir alguma coisa, estava chutando até a impressão que eu tive. É que estava querendo chutar a cabeça de alguém. Você, nesse lance, nesse gol, você pensou em algum tipo de revolta, sei lá o que, com essa bomba, com a bola que você pegou de sem pulo? Não, não. Preciso somente ajudar o Flamengo a fazer um gol aí que nós estávamos precisando, que era o gol de empate. Para dar mais confiança à equipe que se perdeu em alguns momentos da partida. E com um gol, tranquilizaria pelo menos um pouco com o que aconteceu. E é bom, sempre está fazendo gol, a gente acaba aparecendo, se colocando em evidência. Eu acho que foi bom. Agora é lógico. Eu vim batalhando sempre, todo dia aí, estava lá na gávea treinando sempre, principalmente nas cobranças de falta, que hoje eu não fui feliz. Mas saiu um gol, um gol numa cobrança de escanteio. Foi bom, só veio ajudar o Flamengo. Foi um gol especial. Você dedica a alguém, André? Principalmente se a gente considerar que você teve muito tempo, numa situação complicada. Dedicar o Aureo Ameno é a soberanação. A torcida do Flamengo, que compareceu em massa e que ajudou a equipe. Então, só tem que dedicar ela e lógico. Minha namorada que esteve presente hoje no estádio, esteve comigo a cada momento, mesmo nos difíceis, ela estava sempre comigo, a minha família toda, que também sempre esteve comigo e os meus amigos que sempre me deram força. É incrível, como é que... Pede a ele para dedicar o grande canalha, peça a ele, para dedicar este gol a um grande, inominável, tantesco canalha que é o nosso Aureo Ameno. Eu explico a visão. Posso explicar? Não, você está de castigo, mas tem uma explicaçãozinha depois. É, explicar. Qual é? Se o André Cruz jogasse contra o Vasco pela camisa do Flamengo, ele ficaria nulo. No ar! Falou! Falou! O negócio é o seguinte, está gravado, está gravado. O primeiro seja educado, o Elcio, peraí, o Elcio é a entrevista André Cruz. Aguarde a sua vez com disciplina, prossiga Elcio. Vou botar aqui o André, o Cleber, ele está comentando aqui, o jogador de seleção brasileira. Mas você soube da sacanagem do Aureo Ameno ou não? Soube, soube do sonho do Aureo Ameno que você ia rar uma jogada e que o Vasco faria o gol. Aconteceu tudo ao contrário, André. É, está aí. Eu acho que eu rezei bastante nesses dias todos, né, para que Deus sempre estivesse do nosso lado, já que nós precisávamos da vitória até mais do que o Vasco. E que, principalmente, eu precisava demonstrar um bom futebol e fazendo um gol, né, se possível, o gol da vitória do Flamengo. Isso não foi possível, mas fiz o gol de empate, que já veio também de certa falta, ajudar o Flamengo. Eu acho que foi um resultado justo e que essa visão não deu certo. E ele falou que em campo ele chegou a ficar arrepiado, o Maracanã lotado e a torcida do Flamengo que ele não conhecia de perto, incentivando o time, isso acabou arrepiando em campo o André Cruz, Cleber. Agora, Ameno, sabe o que você deve fazer com a sua bolinha em cristal? Primeiro, o que eu quero fazer? Parece que o Flamengo ganhou. Senta em cima dela. Senta em cima dessa bola. Deixa eu explicar. Tem outra explicaçãozinha. Olha só pra papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa. Para aí, para aí. Pela explicaçãozinha que ele tem que dar. Enquanto a bola nojourdinho diz que o Vasco ganharia com jogo de deterante, porque o pai dele era bundão. A Lives Matter. Hoje a bola bateu numa trave, bateu na outra e correu em cima da linha no vemão. O pai mistério continua. Deixa eu explicar a visão. O que aconteceu? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. O que você achou do gol, Cleber? O que você achou do gol, Cleber? Eu diria para você que foi um gol santo. Gol santo. Inclusive nós vamos oferecer esse gol para o Eurípio Miranda. Vamos levar a cruz para o Eurípio Miranda. E para o Eurípio Miranda não vai oferecer? E para o Eurípio Miranda. 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 O Eurípio Miranda que é o grande canalha dessa mesa. Disse hoje enquanto a bola não rola. Que teve um sonho e uma visão. Que o Eurípio Miranda que o André Cruz iria entregar o jogo. Eu vi isso. Isso era de um gol de pênalti ou então que ia atrasar uma bola, a bola ia entrar. O Eurípio Miranda. Eu não vi. Você sabe o que o Eurípio Miranda está fazendo? Mas hoje eu te ouvi o dia inteiro. Falando no pavilhão rubro-negro. É, a beleza. A figura querida. O Miguel. Você sabe o que o Aura Neno está fazendo aqui agora? Está sentado na bola de cristal. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar a lambança. Não. A impressão é que a voz não viu um fafado. Entendeu? A voz não viu um mal intencionado. Seu Carlos Elias Pimentel. Que não marcou a falta do André Cruz. O Sorato antes saiu bom. Mas o que é que você ainda acha que o Carlos Elias Pimentel... A bola é do pio. Que o Carlos Elias Pimentel beneficiou o Flamengo. Sinceramente. Beneficiou. Claro que beneficiou. Foi na cara dele a palavra. Olha aqui. O jogo foi todo. A arbitragem foi toda favorável. Eu acho que do primeiro ao um. O meu querido ex-atleta do Flamengo, cria da casa o Andrade, deu uma cabeçada no rosto do Fernando, na cara do juiz do Bandeira, ele não deu nada, não foi o Osto, o Osto e o Osto, o Osto em Zinho. Ele estava a dois metros de distância, o juiz em frente. E não há ninguém mais imparcial do que o Osto, para dar um depoimento desse. Agora, mas o pai mineiro é forte, é aquela forma do evento. Esse pai mineiro é fortíssimo. O pai mineiro está com o moço do Auraneiro aqui, e está com um sapo na mão, cuidado. Vamos ao enterro do rubu técnica, já está eliminado. Vamos lá técnica, cadê? Pode usar amanhã demais. Olha, como já dizia, como já dizia Afonso Soares, já vi muita noiva voltar do altar, hein? É... O nosso velho Afonso, jogando biribinha, sempre disse isso. Já vi muita noiva voltar do altar. Abre o teu olho e te cuida com o pai mineiro, Aurianeno. Brinquedos é Cabe, presentes é Cabe. Aproveite as promoções. Condição especial para você, amigo revendedor. Passe na Cabe presentes e conheça as vantagens que oferecemos. Cabe presentes ao Fone Gatão, os três voos da safara. Pertinho da Ave Passos. Sweet Champion, feitas especialmente para você praticar o mais saudável de todos os esportes. Seu nono gostou. Avenida Brasil 19000. Próxima entrada da Presidente Dutra. Hoje, eleito craque do jogo, William. O baixinho deitou e rolou. Jogou uma bola redondinha. Arrebentou e está a caminho da Sweet Champion. Nova passagem do aniversário do Vascão. Vascão com a mão na taça. Diga aí, Fernando Carlos. Tá legal, Cléber. Ô, Tita, você teve 80, não. 90% de participação no golo baixo. Muito obrigado. Realmente foi uma boa jogada. A defesa do Flamengo parou pedindo impedimento. Eu entrei pelas costas. O William me fez um ótimo passe. Eu, de primeira, fiz o cruzamento e deixou o Sorato praticamente debaixo do gol. Você até dizia que pensava que era o Bebeto que estava ali, não foi? É, pra mim era o Bebeto. Na hora que o Sorato entrou, que tocou, aí eu vi que era o Sorato. Mas pra mim era o Bebeto que havia feito o gol. Mas pra mim o Vasco fez um excelente futebol no primeiro tempo. Demonstrou uma equipe de muita maturidade. Praticou um futebol que há muito tempo a gente não via no Maracanã. Agora, infelizmente, sofremos um gol na única bola que o Flamengo foi o nosso gol no primeiro tempo. O Flamengo tentou, de todas as formas, vencer o jogo, mas não teve cacife pra vencer o Vasco nessa tarde e noite. Mas o Vasco poderia ter definido, não só, eu comentava com os amigos da imprensa, não só a Taça Guanabara, mas o Vasco hoje poderia ter definido a situação do campeonato. Porque uma vitória hoje com o Flamengo, o Vasco colocaria 4 pontos do Flamengo e 3 do Botafogo. Muito difícil de ser alcançado, se isso acontecesse. A soma total, né, dois pontos? Exatamente. O Flamengo, desde a sorte, ele tem esperança pra disputar o segundo turno. Nós comentávamos aqui a pergunta do Gilmar sobre o Bebeto. Será que ele tá muito preocupado em fazer o gol e acaba não fazendo? Não, eu acho pelo contrário, ele quer fazer o gol, tá buscando e hoje teve, no meu ponto de vista, um pouco de azar. Porque fez toda a jogada certa, inclusive um cruzamento meu também. Ele deu uma boa cabeçada, bola batendo nas duas traves e o Bismarck ainda não aproveitou o rebote. Mas o Bebeto fez uma boa partida, se movimentou bem, agora tá levando um pouco de azar. Eu aproveitei um pouco de azar, sempre foi da casa, foi da galha, conhece o pai mineiro. Será que tá impressionado? Isso aí representa alguma coisa? Não, eu só não acredito nessas coisas. Eu acredito no trabalho, na honestidade, na aplicação e não gostaria de analisar esse tipo de situação. Acho que o Bebeto não pensa nessas coisas e eu muito menos. E eu acredito que o Bebeto vai superar esse momento. Não de querer fazer um gol, o Bebeto tem sido muito importante pra nossa equipe. Mas pelo talento que é, eu acredito que agora ele vem entrando em forma. O Bebeto no começo do campeonato não estava em forma. Agora ele vem jogando bem e vem fazendo boas partidas. Tá legal, Tita, participação de Tita no Ponto de Fogo, Bebeto. Empregeração, cascaduras, gente autorizada de toda a Liga de Motores Elétricos Eberle. Telefone 5949147. Congeladores, geladeiras e balcões, tudo para o celular. Cobre da Making. Making 2240345. Armazém das fábricas, moda pelo menor preço. Uruguaiana, Sostenha, Calçadão de Madureira, Calçadão de Campo Grande e Bel Castilho. Afonso, você ouviu aí o depoimento do Tita. A grande realidade é que o Bebeto continua sem marcar gols aqui no Maracanã com a camisa do Vasco. Desde que o Bebeto foi pro Vasco, marcou um gol ainda aqui no Maracanã. Hoje tivemos realmente, como disse o Orson, lembrou muito bem, um lance extremamente curioso. Em que o Bebeto cabeceou, a bola bateu em uma trave, rodou em cima da linha que demarca o gol, foi até a outra trave, não entrou e o Sorato ainda acabou perdendo o gol. Como é que você analisa esse tipo de coisa? É um mau momento? O Bebeto está jogando mal ou você acredita em uma curva do Parmineta? Não, não, eu estou desconfiado que ele está, ele está estiado. Porque é uma bola que faz. Mas existe isso, Afonso? Existe. O Tita não vai reconhecer porque o Tita é mormon. A maneira é que não joga nesse time, né? Mas existe uma bola que bate em uma trave. E a outra bola com o goleiro? Com quem foi aquele lance? Não foi com ele também que ele chutou? É. Foi outro lance em que ele ganhou do Zé Carlos fora da área, chutou de primeira e a bola atrapalhou também e não entrou. Saiu rinte. Quase que batia na trave de novo. Ele agora, digo a você o seguinte, hoje ele ficou realmente mais perto. E só que o fotógrafo que ele pagou pra fazer o lance, quando ele fizer esse gol, coitado, não conseguiu fazer a fotografia ainda. Qual é o lance do fotógrafo? É um fotógrafo que já está pago, meu filho. Pra ficar atrás do gol, pra fazer Zé. Pofoca, poço. Deixa eu fazer pofoca, poço. Tô dando uma informação. É um fotógrafo especial, que ele vai fazer o gol, vai correr pra torcida e ele vai fazer uma sequência de fotos. Isso é verdade. Olha ele aí. Agora o pai mineiro tá forte, hein? O pai mineiro precisa ensinar o Flamengo a ganhar. Já que agora pá, não deram nada. Precisa fazer uma chuva pro Flamengo a ganhar alguma coisa. Não deram nada. Alameno, Fernelo Abus. Luxo e conforto no Grajaú. Praça 9 ao 10, Varandão. Sala e 3 quartos, pronto para morar. 2, 5, 4, 20 e 10. Casa corretora. O nome já diz tudo. Não importa o placar, José Adilson Miguel. Com Brahma, você ganha sempre. Abra uma agora. Brahma, Brahma, você sabe. O resultado do jogo foi justo. Este é o tema em questão. Antes, nova passagem pelo bestiário. Tô Flamengo com o Elcio Verão. O Júnior saiu a pouco aqui, Cleber. E ele tinha previsto, pelo menos marcado o final da carreira dele, pra maio. Diante da forma atual, ele admite até rever essa posição. Cê tá olhando com cara de espontas. Cê quer que o Júnior continue? Pois é claro. Da forma que ele tá jogando, eu acho que isso vai acontecer. Se ele tava prevendo uma parada antes, é porque ele não imaginava que tivesse que a forma que ele tá hoje, eu creio. Com tudo isso, vai prorrogar mais um pouco. O Espinoza, o Vasco com esse empate continua tudo na mesma, né, com largou os dois pontos ou mantendo os dois pontos de diferença. Por que você considera esse empate, apesar da vantagem mantida um bom resultado? Não que não se queira, não se quisesse, ter a taça da Guanabara. Mas o objetivo maior é aquela soma de pontos. Temos que jogar bem contra o Bangu e fazer os pontos contra o Bangu e contra o Botafogo. Mantendo essa diferença de dois pontos, na teoria o Vasco passando a disputar o Libertadores, que não tem que disputar, você tem que atropelar então o segundo turno. Aí está a possibilidade de encostar, nós assumimos uma liderança e levarmos a vantagem da soma de pontos. Cê tá fazendo o mesmo planejamento que fez no ano passado no Botafogo, né? É. Fazer a festa no final que é amanhã. O negócio tá trocado, o Botafogo, o Flamengo hoje é o Botafogo e o Vasco é o Flamengo. Não, não é isso, é jogar de acordo com o Portabella. Eu sei, me lembro muito bem que nessa mesma etapa, naquela oportunidade nós estávamos no Botafogo, havia uma festa grande do Flamengo e ter conquistado uma taça Guanabara. Mas só isso, bom, o bom foi a festa final. Essa que nós queremos no Flamengo, a grande festa do grande tipo. O time subiu no segundo tempo com o Zinho, é o novo titular? A hipótese existe e a atuação dele foi excelente. A definição será terça-feira. Valdir Espinosa! Olha só, dá pra fazer uma colocação pro Espinosa, não? Eu gostaria que ele desenvolvesse um tema aqui, é possível, não? É possível, sim. É possível? Ah não, meu Deus, por favor. Pode falar com ele, claro. Espinosa, boa noite. Eu gostaria de apresentar um tema pra você, um assunto, que outro dia conversando com o treinador da Seleção Brasileira, Sebastião Lazzarone, e foi colocado por ele, e realmente com muita sensatez, eu gostaria até que você fizesse análise pra gente. Esse esquema, essa estratégia que você utiliza com o seu time do Flamengo, é muito parecido com o que o Lazzarone utiliza na Seleção Brasileira. A única diferença básica é que, segundo o próprio Lazzarone, pra você ter sucesso com esse tipo de esquema tático, é necessário que você tenha na frente dois jogadores extremamente velozes, pra você compensar o que você perde na rapidez da jogada. E o que você tem exatamente no comando de ataque, o jogador, você tem todo o direito de gostar, até porque você parece que deu a sua opinião favorada contra a nação, que é o Gaúcho. Mas quem é realmente incompatível a característica dele com a filosofia do Lazzarone, que é basicamente a rapidez, o jogador extremamente lento, o comandante de ataque do Flamengo. Você concorda com o que acha o Lazzarone? E como é que você se posiciona tendo na frente, o jogador lento como é o Gaúcho? Aí nós temos que superar o concordo, aí nós temos que superar isso com a velocidade dos homens de meio campo. Quer dizer, esses homens de meio campo é que tem que se movimentar ainda mais para buscar os espaços e encostar mais no Gaúcho. Realmente ele tem uma característica mais de homem de área, homem de conclusão de jogadas. Nós estávamos errando até, em relação ao jogo de hoje, que o Renato caindo para o meio, caindo na ponta esquerda, fazia com que o Gaúcho fosse puxado para as laterais do campo. E ali ele perde só a característica. A característica dele é realmente de um de, de, essencialmente de área. No segundo tempo ainda pedimos para o Renato ficar aberto na ponta direita, para que as jogadas fossem executadas e buscasse a jogada de conclusão que seria o Gaúcho. é uma dificuldade que temos, mas que há que ser superada em função até do movimento dos homens de meio campo, que foi o que o Zinho deu na segunda etapa. Alguém quer fazer alguma pergunta para o treinador do Flamengo, Valdirio Espinoza, Afonso? Eu gostaria apenas que fizesse uma explicação, me fizesse entender melhor, porque ele respondendo a pergunta sobre o comportamento do Flamengo no primeiro turno, ele disse que o impacto foi bom, porque o Flamengo objetiva a soma de pontos. Então não objetiva ganhar o segundo turno. Eu gostaria que houvesse uma explicação melhor sobre essa declaração. Bom, Afonso, dentro de um raciocínio que até o próprio regulamento diz, que a grande vantagem vai ser aquele que tiver o maior número de pontos. Hoje, vamos dizer que a Taça Guanabara, que nós queremos ganhar, queríamos ganhar, a prova está quando o Vasco tirou o Zé do Carmo, colocou o Zé do Carmo, nós colocamos mais o bugica, tiramos o livre, para tentar então naquele momento ser decisivo e jogar o tudo ou nada, buscando uma vitória que aumentaria ou daria uma condição de ser campeão da Taça Guanabara. Mas não é esse o objetivo principal. Nós temos aqui que manter no mínimo esses dois pontos, para no segundo turno. Quando o Vasco, todo mundo sabe, vai disputar uma Taça Libertadores e a Taça de duas competições juntas, é coisa que desgasta bastante. Então, na Taça Rio, a gente atropelar. E atropelando a Taça Rio, o que acontece? Nós temos que somar o maior número de pontos e chegarmos na final com tudo, quer dizer, a equipe com todo o gasto. Como não aconteceu, que normalmente acontece, quando uma equipe ganha a Taça Guanabara, ela dá uma parada para depois querer subir no final. Só que ela não consegue chegar a esse objetivo. Normalmente, as que ganham são aquelas conquistas da Taça Rio. Por quê? Elas embalam e chegam na decisão embalada. Então, é isso que a gente procura dar de consenso aos jogadores. A Taça Guanabara não tem importância, que a gente não quisesse ganhar a Taça Guanabara. Mas o objetivo maior é a conquista do Tito. Eu acho que a sua definição foi extremamente equilibrada, sensata, até porque o Tito, ainda há pouco aqui, nesse microfone, disse, se eu não ouviu, estava aí no vestiário do Flamengo, disse que o Vasco perdeu hoje a oportunidade, de repente, de ganhar o próprio campeonato. Porque se ele coloca quatro pontos na frente do Flamengo, três na do Botafogo, com o Flamengo e o Botafogo terem ainda que jogar, terem que fazer um jogo entre eles nesse primeiro turno, ficaria muito difícil o Vasco também, além de ganhar a Taça Guanabara, não somar o maior número de pontos e entraria na pior das hipóteses, que é uma vantagem muito grande sobre o outro que, porventura, viesse a vencer a Taça Rio. Você tem toda a razão. Acho que foi fundamental não perder o jogo hoje, para conseguir alguma coisa na frente. Tá bom, Espinosa? Um forte abraço, hein? Um abraço, hein? Olha só, só complementando esse assunto. Lá em Friburgo, chegou a ver, né? Um pau entre a Comissão Técnica e a Diretoria. A Comissão Técnica colocou esta A, colocação na mesa. O Elão ficou uma fera, falou, preciso ganhar, o clube precisa faturar a Taça Guanabara. Resposta imediata. Flamengo há dois anos, vence a Taça Guanabara e perde campeonato. É, o Orna também gostaria imensamente de hoje jantar com a Jaqueline BC. Mas aí, vamos ouvir o treinador campeão. 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 Vamos ouvir o treinador campeão do Ramon de Carroza e campeão da Taça Guanabara. Vamos. Vamos ouvir? É o campeão. O Orsino. O Fernando Castro é com o Orsino Abulano. Que é diretor de harmonia da Imperatriz e o Porto Inês. Saiu na mangueira. Não, ele saiu na mangueira. Só não, eu não gostei. Araneno, você está, você está sendo inoportuno impedindo que o Orsino faça. Vocês parecem que ganharam o campeonato. Vamos lá, vamos com o Orsino. Campeão. Campeão de quem? Campeão, tricampeão. De quem? Ramon de Carroza, campeão da Taça. Ramon de Carroza. Daça Guanabara, meu filho. Olha, olha, olha o pai mineiro. É, o pai mineiro é puntão. Olha, olha, olha. Abra o seu olho. Você é meu amigo, mas é puntão. Diga, diga a Fernando Carlos. Cadê o Fernando? Tô aqui, tô aqui. Tô aqui com o Alzi. Alzi, por que que o Vasco não liquidou esse jogo no primeiro tempo? Eu acho que o Vasco teve algumas infelicidades. Eu acho que a participação no primeiro tempo do Vasco foi considerada excelente, né? E teve grandes oportunidades para liquidar o jogo no primeiro tempo. Os atacantes do Vasco tiveram uma participação boa e, infelizmente, o gol não saiu. Azar. Eu considero azar. Mas, já no segundo tempo, a equipe caiu bastante de produção devido à subida do Flamengo. Teria que, se não poderia ser diferente, a equipe do Flamengo veio pra cima, precisava do resultado e o Vasco, por mais que nós havíamos alertado que não desse campo, a equipe cedeu o terreno pro Flamengo e, com isso, equilibrou as ações. Acha que o Vasco se encoleu no segundo tempo? Encoleu, mas não foi uma determinação. Muito pelo contrário, tínhamos que a equipe continuasse no mesmo padrão, a equipe pegando na intermediária do Flamengo, mas, infelizmente, se encoleu um pouco e, com isso, o Flamengo cresceu. Ô, Fernando, tem uma outra colocação aqui pra fazer pra Alcir, que houve um comentário geral na tribuna. Eu gostaria de saber, talvez não seja oportuno e até eu não agrade ao Alcir, mas é fundamental jornalisticamente que se faça essa colocação. O Alcir tá na escuta? Tá na escuta. Tudo bom, Alcir? Tudo bem, amigo. Tudo bem, querido. Eu queria te fazer uma colocação. Acho que jornalisticamente é importante. No exato momento em que você colocou em campo o Roberto, eu ouvi algumas pessoas ao meu lado fazerem o seguinte comentário e confesso a você que houve quase uma unanimidade, que colocar o Roberto pra jogar durante oito minutos era uma falta de respeito. Como é que você analisa esse tipo de coisa, esse tipo de comentário? Veja bem, eu já coloquei isso há algum tempo atrás, que o Roberto é jogador pra entrar de início, eu concordo também, ou no intervalo de jogo. Mas em determinadas situações que não é possível isso. Veja bem, hoje não havia como colocá-lo ele no intervalo. E no decorrer da partida eu percebi que a equipe estava um pouco intranquila e havia necessidade de colocar um jogador como o Roberto pra tranquilizar e dar uma personalidade maior a essa equipe. Foi o que ocorreu ali. Entrou e entrou muito bem. Alcir? Sim. Oi, Alvaro, tudo bem? Parabéns, hein campeão? Tudo bem, Alvaro. Parabéns pra você. Tudo bem. Você vai continuar mantendo o Andrade? Eu acho que ele jogou um bolão. Continua, o Andrade continua. Conquistou a posição, continua, tá mantido. Ô Alcir Afonso. Ô Alcir Afonso, como vai, meu amigo? Tudo bem. Tudo bem. Olha aqui, eu estranhei muito porque eu vi um primeiro tempo do Vasco primoroso e no segundo tempo eu queria que me dissesse por que o Vasco que estava matando a pau pelo lado direito com as descidas Luiz Carlos Vink. Às vezes o Tita, o Bismarck foi por ali, exatamente pelo lado direito que o Vasco chegou ao gol. Por que que o Vasco no segundo tempo abdicou dessas jogadas pelo lado direito e as descidas Luiz Carlos Vink? Exatamente. Nós estávamos bastante preocupados. No intervalo nós colocamos o nosso atleta o seguinte. A equipe do Flamengo, já por tradição, por precisar do resultado, vai vir pra cima. É necessário que o Vasco mantenha o padrão, faça uma marcação na intermediária, não dando campo. Isso não ocorreu. Isso não ocorreu. Não ac 응im masih parecendo um pouquinho. Obrigado.